Olá, pedacinhos do meu coração Que saudade de vocês Que saudade, que saudade, que saudade Bom, primeiramente eu queria pedir desculpa Por ter voltado e ter saído de novo Gente, eu não sei nem o que dizer Mas é que tanta coisa aconteceu na minha vida Tipo, na minha vida pessoal mesmo Nesses últimos 6 meses que, cara, eu não tenho nem palavras pra explicar Foi muita coisa assim, tipo, coisa boa, coisa ruim Tudo, tudo, vocês podem mostrar Então, eu meio que não tava com a cabeça pra gravar, sabe? E aí, o S&M é um canal, assim, é um lugar que eu gosto de estar muito... Muito bem Eu gosto de estar, tipo, muito bem resolvida Muito bem com a vida Pra poder transmitir isso, de certa forma Aqui pra vocês Então, foi isso, basicamente Também foi um pouco de falta de organização Mas, agora isso já está resolvido Hoje, deu um ciclone aqui em Curitiba Na verdade, no sul, né? Agora aqui em Santa Catarina também, se não me engano E a minha internet simplesmente pode funcionar Então, não sei se esse vídeo vai ser postado hoje Ou dia 21 Aliás, é vídeo bom, dia 30 Não sei, eu li o horário Mas, independente de quando for postado Vai ser postado logo E desde que esse começar a ser postado Não pararão mais de ser postados os vídeos Não sei se parar Eu vou avisar Que nem eu avisava a gente Já sabe Lembra, né? Aconteceu um problema Eu postava sempre na comunidade Pra vocês cair sabendo Que Tava acontecendo Por que que eu não ia postar, enfim Se acontecer Nas próximas vezes eu vou avisar Mas, meu plano agora É voltar pra vocês Assim, não ir mais embora Voltar pra ficar no próximo ano Inclusive Eu também estou com o projeto De começar um novo canal Não, Jessy Me Claro Jessy Me Sabe o seguinte Mais um outro canal aqui no YouTube Pra fazer Falar Vocês sabem, né? Quem me acompanha no Instagram Principalmente É que eu falo pra caramba Sobre tudo Enfim E aí Eu vou Já fiz esse canal Inclusive Já coloquei lá Eu Coloquei lá Live Que Estava com saudade Ai, eu esqueci Não, mas calma Calma Ai Até me perdi do que eu falei Gente, vocês estão vendo como eu falo mesmo, né? Muito Que eu até me perco nas coisas Eu Esse outro canal Ele é pra Pra eu fazer Pra eu falar sobre as minhas coisas Sobre a minha vida Sobre os acontecimentos Fazer vlog Mostrar pra vocês Comentar com vocês coisas do momento Dos momentos e tal Enfim E pra tipo Pra vocês verem mais o meu lado palhaça, né? Que eu mostro O que eu mostro No Instagram Então Vou aproveitar e fazer os nossos vídeos Que a gente sempre rolou de fazer Então A gente tá muito mais organizado Eu e o filho Agora a gente voltou Morar junto Então Agora as coisas estão Mais organizadas E Gente Eu estou falando Lá do outro e direito Aqui Mas Esse ainda tem É um vídeo Da introdução Uma coisa que Esse tem um tipo de vídeo Que eu tenho gostado muito ultimamente É um vídeo de Sussurro Da pessoa conversando Falando Então Eu assisto muito a Pum A Pum Aranhão É Maravilhosa Nossa, o canal dela é assim Fantástico E Eu uso muito os vídeos dela Nossa, eu adoro Quando ela faz um falando Assim Eu gosto de escutar Descutar Descutar Uns estrelinhas Assim Então Enquanto ela fala Nossa, é maravilhoso E aí Eu tô me escutando A Sussurrar Eu tô achando delicioso É Vamos ver o que eu ia falar mais Ai gente, é tanta coisa né Eu tô me sentindo assim Uma Uma amiga Que ficou distante Sei lá Parece que Vários anos E tem um Chega na casa da outra E tem um contato Então Basicamente é isso Ontem eu Era o que eu tinha pra falar Sobre o meu sonho desse sonho Sobre os planos A gente tem alguns outros planos também Acho que deve ter ficado muito longe Inclusive Eu tô com esse fone Eu imagino Porque Faz muito tempo que eu não faço o ASMR Então Eu queria Ver se eu ainda tinha dado Com o microfone Então Eu precisava me escutar Pra saber se eu precisava Com o microfone Ou mais longe Enfim É Agora Eu vou dizer O que eu tinha esquecido De dizer Mas eu deixei pra dizer agora Então derruba Tirem os seus chinelos Eu não sei Se eu falei isso no começo Agora eu não lembro Mas Falei de novo Então tirem os seus chinelinhos E relaxe Relaxe Com a gente De respirar Com a gente De respirar De respirar É É Eu tentei de tudo Achar Tristinho É que eu tô defendendo Pra vocês Mas eu não consegui achar Aqui no Brasil E o que eu achei Tava tipo assim Extremamente caro Tipo muito caro Muito mais além Do que Já é caro Porque o dólar Subiu muito Então Tipo Não é? Impossível Então Agora eu tô planejando Comprar Dois microfones Melhores Dois Pra um Não lembro Agora se a gente tinha planejado Comprar Dois Dois Ou É Mas eu acho que é É É um microfone bem bom Assim Só que não é um 3D Ou ainda mais que dá pra fazer Eu comendo a sua orelha Sabe? Bem certinho E Aí a gente tá Planejando comprar esse Como a gente Teve alguns Gastos Esse último mês Até com a minha cirurgia E tudo mais Eu gostei Eu tenho isso também Gente Eu fiz uma cirurgia Eu fiz uma cirurgia Eu comprei silicone Eu não sei se todo mundo Aqui me acompanha No instagram Mas Eu comprei silicone Com a minha companhia E Inclusive Eu posso fazer um vídeo também É Que eu vou fazer Do Cuyasoma Né? Que é um outro canal Que eu tava falando pra vocês Que eu não lembro Só que eu achei que não falei nome O nome do canal É Cuyasoma E Eu fiz uma Eu na verdade Eu postei a live Falando sobre O silicone E daí coloquei E postei lá no canal E aí Se vocês quiserem Eu posso fazer Um videozinho contando Como é que foi A minha experiência E tal Aqui no SME também Porque eu Às vezes Gostaria de assistir Alguns videos Em SME É Tem 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 pessoas Que tem um jeito Tão Tão gostosinho De falar Que Você assiste o video Às vezes É uma pessoa normal Falando normal E você fica imaginando Como seria o SME Daquela pessoa Que É uma pessoa assim Enfim É Gente Hoje o video vai ser mais conversinha Mesmo também Eu vou fazer uns Mas o que eu for lembrando Que eu fiz O que eu tenho que falar Eu vou falar Um Passo Eu vou fazer dois três dois dois três 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 Meu Deus Perdi Ah, tem mais uma vez A gente vai continuar, sim, com os contos Eu tenho novos livros, né, que eu tinha prometido ler E não li ainda, não gravei a outra Mas eu tenho vários, então, assim, tem... Nossa, tem conteúdo pra caramba ali Então, a gente pode... Eu vou fazer uma enquete No Instagram E também aqui no comentário Pra saber qual livro vocês querem começar a ler primeiro Então, eu vou escolher ali os dois Pra gente fazer uma seleção, assim Vou pegar os meus dois favoritos E daí vocês decidem É... O livro de dança O que mais? Ah, tá! Mas a gente ainda não acabou o milarejo Então, eu vou continuar gravando os próximos episódios Os próximos capítulos do milarejo E... Pra terminar essa história, né E fazer aquelas meios maravilhosas E saudades de fazer maquiagem E agora... E aí, eu vou começar a ver... Eu vou fazer uma seleção, né? E aí, eu vou fazer um pouquinho, né? É, eu vou fazer uma seleção... e eu fico lá para os outros então eu sou muito enrolada para fazer maquete é, eu sempre fui sempre fui enrolada para fazer maquete agora eu estou ficando um pouquinho mais rápida mas com as artísticas e então eu vou passar um pouquinho mais e então e eu vou passar um pouquinho mais vamos estar com as artísticas aqui agora O meu canal já recebeu, o nosso canal já recebeu aqui É como se fosse um paraíso meu Ou um vizinho, caramba É como se fosse um pedacinho do céu pra mim, sabe? Tipo, sem querer ser fofinha Sendo fofinha, mas tipo, é literalmente assim, é um lugarzinho de paz Então, na verdade é o canal que eu mais tenho carinho Muito carinho E, nossa Eu tava assim, mal mesmo de ficar longe por muito tempo, sabe? Mas agora eu vou mais embora Mas algumas coisas acabam fugindo do nosso controle às vezes, né? Acabam não dando certo alguns planos 2020, por exemplo, né? É um grande, imenso exemplo Porque as coisas estão totalmente fáceis nos controle E aí 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 eu não, por isso eu amei, deu vontade Mas agora, ser constantíssimo, aparecer aqui todo dia, né, na barola Eu vou organizar algumas coisas aí, tá, pros contos, que dia que eles vão ser postados e tal E a gente vai conversando Provavelmente agora você já deve estar dormindo Mas se não tiver, dá um like no meu vintezinho Deixa o coraçãozinho pra mim Comenta aqui embaixo, pra encaixar o canal Pra você saber também, pra você receber as notificações, ativa as notificações Enfim, eu devia ter falado tudo isso no começo, mas eu esqueci Obrigada a cada um de vocês que tá aqui comigo desde o comecinho Obrigada também pra quem acabou de chegar e obrigada pros que vão chegar então Obrigada por me desistirem de mim, por me cobrarem tanto, para o catavarinha Catavarinha, 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 catavarinha Eu tava com muita saudade mesmo Mas por hoje, meu foda Eu já vejo de novo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.